As vezes sou um egocêntrico, fodido em abstênio Sinto na mente o gênio, pedindo oxigênio Lento procedimento, morte lenta Viver muito como um zéco ou pouco pra vir a lenda São várias fendas, minha memória se remenda Mas sempre falta uma peça quebra a cabeça Nas incertezas de tudo me faz confuso Por mais que eu tente, sempre falta um parafuso Não sei se é muita compreensão ou obtuso Mas pra chegar a esse ponto eu fui infuso Com os pensamentos mais imundos, com satéria Minha mente não tem férias, mas tem juros, tem siluco Cê pode passar e tu plantar, tu colhe o fruto Se não trompar, se acomodar, asia do suco O tempo é curto e eles pensam que eu sou louco Pela minha forma de enxergar, encarar o mundo No meio desses traumas, a minha alma traga Meu coração enxuga, a minha saúde estraga Meu fôlego acaba por fronte dos baratos Mas essa porra que me acalma No meio desses traumas, a minha alma traga Meu coração enxuga, a minha saúde estraga Meu fôlego acaba por fronte dos baratos Fumaça e álcool que define o meu timbre Minha síndrome, mas não afeta a minha índole Sem apatia, minha disputa em heroína Minha face sem simpatia, reflexo da minha retina Não viso pode, só chega aonde eu posso Trabalho exposto, não consigo fazer sóbrio Entre o amor e ódio, mais ódio do que amor Só vingança e rancor, vidas no retrovisor Doutor, eu sei bem o que eu faço Bebo do meu gargalho, fumo meu próprio maço Ninguém amarra os meus cadarços Então não vem dizer que tá errado o meu espaço Minha vida é isso, em volta desse ciclo Consumindo meus vícios e eles me consumindo Todo mundo tem um vício Mas meu autocontrole não se torna um precipício 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 A ver Mas o que eu faço F*** Os vírus Que o que eu faço Não, 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 não Só estou confiando Eu sei F*** 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 No meio desses traumas a minha alma traga Meu coração enxuga, minha saúde estraga Meu fôlego acaba pro pronto dos baratos Mas essa porra que me acalma No meio desses traumas a minha alma traga Meu coração enxuga, minha saúde estraga Meu fôlego acaba pro pronto dos baratos Que me ame causa Meu fôlego acaba pro pronto dos baratos Meu fôlego acaba pro pronto dos baratos